Exercícios de respiração. Para desenvolver a capacidade respiratória, repita diversas vezes cada série. Então, nós temos aqui quatro séries de exercícios que nós vamos treinar. A primeira série, nós vamos trabalhar inspiração e expiração. Na segunda série, inspiração, suspensão, expiração e o descanso. Da mesma forma, na terceira e quarta séries também. Então, eu fiz de uma outra forma, eu coloquei num pentagrama e eu já vou explicar para vocês como que a gente vai trabalhar cada série de exercícios. Lá nós vamos utilizar o metrônomo a 60 batidas por minuto. Evite esforços desnecessários. Sentindo tontura durante os exercícios, interrompa imediatamente a série. Sente-se ou deite-se para evitar acidentes. Então, é que nem eu falei no outro vídeo. Você nunca pode se esforçar muito. Os exercícios são gradativos, conforme você for conseguindo fazer. Então, cada ser humano tem a sua capacidade respiratória. Então, é claro que você não vai abusar nos exercícios. E com o tempo, você vai adquirindo uma habilidade cada vez maior. Seu organismo vai se adaptando de uma maneira melhor. Então, vamos então para a primeira série de exercícios. Bom, vamos executar aqui a primeira série de exercícios de respiração. Então, aqui é muito simples. Eu falei agora há pouco, eu mostrei aí uma tabelinha com números dos exercícios. Então, eu transformei isso tudo aqui e joguei no pentagrama. Então, só para a gente entender melhor, através das batidas, o momento certo de inspirar e expirar. Então, aqui visualmente você vai conseguir identificar isso. Nós temos aqui o momento de preparação no primeiro compasso. Então, o metrônomo vai fazer uma contagem aqui de quatro tempos. E aí, quando você chegar nesse segundo compasso, primeiro e segundo tempo, inspire. E terceiro e quarto tempo, expire. Aí no outro compasso, inspirar durante quatro tempos. E expirar durante quatro tempos. E assim por diante. Então, tem a indicação aqui, até onde, de verde, você vai inspirar. E de azul, expirar. Então, aqui, eu coloquei aqui a 60 batidas por minuto o andamento. Então, vamos lá. Prepare-se. Um, dois, três, quatro. Inspire. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, vamos lá. É isso aí. Então, descansa um pouquinho. Vamos repetir mais uma vez essa primeira série. Prepare-se. 1, 2, 3, 4. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4. É isso aí. Descanse um pouquinho aí e vamos para a segunda série. Vamos iniciar agora a segunda série de exercícios de respiração. É o mesmo esqueminha da primeira série. Só que agora você vai inspirar, segurar e expirar. Depois, descanso. Descanso. Aí, nesse momento de descanso aqui, são quatro tempos, você pode respirar um pouquinho, recuperar o fôlego, se preparar para o próximo compasso que já vem na sequência. Então, sempre procure acompanhar a contagem. Então, inspira. Então, inspira, 4. Segura, 4. Expira, 4. Descansa, 4. Agora aqui, inspira, 6. Segura, 6. Expira, 6. E descansa, 6. Então, não tenha pressa em executar essas etapas aqui da respiração. Não tenha pressa de inspirar. Não inspire nem muito devagar, nem muito rápido. Sempre obedecendo aí a contagem. Porque, por exemplo, inspirar durante oito tempos, né? Então, você vai ter que regular aí o seu organismo para você fazer isso durante oito tempos. Depois, tem que segurar e expirar durante oito tempos. Vamos lá, então. Então, prepare-se. 1, 2, 3, 4. Inspira, segure, expira, descanse. 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 5, 6, 7, 8. É isso aí. Vamos repetir o exercício, né? Aproveita aí para você dar uma descansada. Respirar bem, né? Pronto. Está preparado? Então, vamos lá. Prepare-se. 1, 2, 3, 4. Inspira. Descanse. 3, 4. Inspira. Descanse. 4, 5, 6. Inspira. Inspira. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Descanse. 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aí. Então, terminamos a segunda série de exercícios. Então, vamos agora para a terceira série. Então, aproveita para você descansar bem para a gente já ir para a terceira série. Se você não estiver sentindo bem, dá uma pausa no vídeo e continua depois. Então, vamos agora iniciar a terceira série dos exercícios de respiração. Então, aqui, já começamos inspirando e depois segurando o ar, expirando e descansando. Então, muito atento aí na setinha verde que vai caminhando pelos compassos. Prepare-se. 1, 2, 3, 4. Descanse. 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 Prepare-se para inspirar. Descanse. Vamos iniciar a quarta série dos exercícios de respiração. Não tem segredo, é tudo que a gente vem trabalhando até o presente momento. Apenas eu chamo a atenção para esse compasso aqui. Nós temos, no primeiro tempo aqui, você vai descansar um tempo. Aqui no segundo tempo, você vai inspirar de maneira bem curta mesmo. Meio tempo, inspirando. E segurar na sequência. Então, inspira meio e segura meio. E já expira. Então, exala o ar. Durante oito tempos aqui. Então, ficaria mais ou menos assim. Descansa, inspira, segura, expira. Vamos de novo. Descansa, inspira, segura, expira. Então, é algo bem rápido. Descansa, inspira, segura, expira. E aí, durante todo esses oito tempos, você vai expirando. É isso aí. É isso aí. Prepare-se. Um, dois, três, quatro. Inspira. Descansa. 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 É isso aí, vamos de novo, vou voltar aqui para você, prepare-se, um, dois, três, quatro, inspira, segure, expire, descanse, inspire, segure, expire, descanse, inspire, segura, expira, é isso aí, então nós terminamos a quarta série de exercícios, é importante que você volte o vídeo e repita desde a primeira série até a quarta série dos exercícios de respiração, então aqui como eu expliquei cada série de exercícios, então o que eu vou fazer agora? Eu vou gravar alguns vídeos aí somente da série e vou disponibilizar também no site, então por exemplo, se você quiser só ver a primeira série, vai estar lá segunda, terceira e quarta, então é importante que você execute esses exercícios aí, periodicamente, se possível até diariamente, para que você já trabalhe o diafragma, então é super importante os exercícios de respiração para o músico, tanto que toque instrumento de sopro, como de cordas, todo mundo tem que executar esses exercícios, então, no próximo vídeo, nós vamos continuar com algumas orientações do solfejo e alguns estudos para solfejo, então, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho